Policiais civis fizeram uma força-tarefa hoje, né, de busca e apreensão por todo o Estado. Foi a sexta fase da Operação Luz na Infância. Sexta fase, essa operação já vem decorrendo há um bom tempo. O Juan Todescate está ao vivo aqui comigo, já não vou perder tempo, vou chamar ele, e ele vai trazer mais informações de como ocorreu essa operação. Hoje, aqui na cidade de Joinville, se teve prisão, como é que está a situação? Juan Todescate, a informação é contigo. Boa tarde, Moreira, a todos que acompanham a Tribuna do Povo. Exatamente, operação grande envolvendo a Polícia Civil. Foram, para você ter uma ideia, 11 estados em que houve essa mobilização e 4 países. Uma grande operação realizada aqui em Santa Catarina. Foram 16 mandados de busca e apreensão. Alguns deles acabaram se tornando prisões em flagrante. Foram pelo menos 9 prisões em Santa Catarina. Uma delas, inclusive, aqui em Joinville. Nós estamos em frente à DPKM, a delegacia que cuida da questão dos idosos, dos adolescentes, das crianças. Justamente a delegacia que se envolveu nessa operação, nesse cumprimento de mandados de busca e apreensão. Aqui em Joinville foram três mandados de busca e apreensão. Um deles acabou resultando na prisão em flagrante de um homem de 40 anos. Ele armazenava e compartilhava pornografia infantil. Eu vou conversar com a doutora Débora, que está aqui nos atendendo, justamente sobre essa operação. Doutora Débora, boa tarde. Qual o principal objetivo dessa operação, a sexta fase da Operação Luz na Infância? Isso, é uma operação, como você já disse, 12 estados do Brasil, mais quatro países nessa fase. E o objetivo da operação é a pornografia infantil, é o combate à pedofilia. E no caso hoje, aqui em Joinville, nós conseguimos cumprir três mandados. Em um dos locais foi apreendido o material e a pessoa foi presa em flagrante. A gente estava conversando aqui que esse é um crime que envolve muito a questão da tecnologia e que quase sempre, na maioria das vezes, deixa rastros, né, doutora? É possível rastrear essa rota, essas redes de compartilhamento de imagens? É mais ou menos assim que funciona a investigação? É, mais ou menos por aí. A investigação é feita dessa forma, né? São crimes cometidos pela internet e tudo aí, hoje em dia, deixa rastro. Então, esse é o principal foco da investigação. Quais são os crimes? As penas para esses crimes são altas? O que que envolve esses crimes? São crimes do previsto, uma alteração no ECA, crimes de pedofilia. Penas de médio, potência ofensiva, algumas delas. Porque são vários artigos, né, divididos em armazenamento, compartilhamento. Então, tem que se averiguar qual foi a conduta da pessoa que está envolvida. Lembrando que nos outros dois endereços, apesar de não ter tido prisão em flagrante, foi apreendido o material e que vai ser encaminhado para a perícia, para uma análise técnica melhor e para saber se há efetivamente um armazenamento ali de imagens de crianças, adolescentes com conteúdo sexual. É importante ressaltar que o simples fato de armazenar essas imagens, de compartilhar, de distribuir, já se configura um crime. A doutora estava falando que nos outros casos, aqui em Joinville, foram três mandados de busca e apreensão. Mesmo não resultando na prisão em flagrante, o inquérito continua, porque foram apreendidas também, há sinais, indícios, de que havia também o armazenamento desse conteúdo pornográfico nessas outras duas casas. Então, são casos que continuam sendo investigados. É uma operação que está já na sexta fase e, sem dúvida, vem a sétima, vem a oitava. Esse trabalho da Polícia Civil continua, né, doutora? Sem dúvida. É essencial esse monitoramento e o combate a esse crime tão, né, como que eu posso dizer, de tamanha nociva à sociedade. É um crime grave. A Polícia Civil segue trabalhando forte para investigar esses casos. Repetindo, a operação realizada hoje foram 11 estados, 4 países, uma grande mobilização da Polícia Civil. Aqui em Joinville, uma pessoa foi presa em flagrante. Isso porque, na casa dela, na zona norte aqui da cidade, foi encontrado material pornográfico envolvendo pornografia infantil. Isso se trata de crime de compartilhamento, armazenamento desse conteúdo. Muitas vezes, são pessoas que passam desapercebidas, aí passam, se misturam na nossa sociedade. E quando a investigação da polícia chega até elas, é porque realmente é certeiro. Eles já, a Polícia Civil, ela já vai acompanhada por peritos do Instituto Geral de Perícias. Eles mesmo, no local, já conseguem fazer esse levantamento. E, observando que existe esse material, algum rastro desse material, a pessoa já é presa em flagrante, como aconteceu. Em Santa Catarina, 9 pessoas presas, 16 mandados de busca e apreensão cumpridos. Sexta fase da operação da Polícia Civil, que tem luz na infância, a doutora está me lembrando, luz na infância, a sexta fase. E ela tem aí como objetivo inibir, coibir esse crime de compartilhamento e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Um crime tão grave, muitas vezes, aí as pessoas passam desapercebidas na sociedade. E, felizmente, a Polícia Civil vem fazendo esse trabalho muito bem feito, tanto que a operação chegou na sexta fase. E, como a doutora bem falou, vai ter uma sétima, vai ter uma oitava. Essa investigação continua, não para. E, Moreira, a partir do momento que eles conseguem entrar nessa rede de compartilhamento, eles vão puxando mais gente. Por isso que envolve outros países, um vai mandando para outro, são vídeos, são fotos, são diversos materiais que vão sendo compartilhados. E isso, todo mundo vai caindo junto. Pegou um, eles já começam a buscar as outras pessoas, os outros integrantes. E essa rede toda de pedofilia vai caindo junto, né, Moreira? Um crime grave, então, sendo combatido também aqui no nosso estado.